Trabalhadores do comércio considerado não essencial relatam difícil situação. O Hospital Nossa Senhora de Fátima pede ajuda à comunidade. Fique com a gente, o UF Notícias está no ar. Apoio Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Florenci, fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Olá, quarta-feira, 10 de março, está começando mais um UF Notícias. O último decreto do governo do estado dificultou o trabalho do comércio. Até mesmo os supermercados tiveram que restringir mercadorias do público. Confira na reportagem. Na última semana, o governo do estado ampliou as restrições e proibiu estabelecimentos ditos não essenciais de trabalhar. Supermercados tiveram que deixar de vender ou isolar alguns produtos. Além, é claro, das mudanças nos horários de atendimentos. Mudou bastante, porque na segunda-feira a gente precisou correr com tudo isso, para não acarretar multas e coisas assim. Então a gente já foi atrás de todos os procedimentos que precisava e começamos a isolar todos os itens que não são permitidos. Os itens de materiais de construção, de alimentação, a gente pode continuar trabalhando com o que poderia. Mas mudou, claro. Sempre mudanças, mesmo que sejam pequenas, alteram toda a rotina da loja. Nos supermercados, apenas alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser comercializados. A ideia é diminuir a circulação e, olha, tem gente que está seguindo a risca e indo rapidamente pegar só o necessário. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos estar conscientes das reais necessidades que temos. Então nesse momento é alimentação, alimentação e higiene. E se organizar em casa para sair uma vez só, uma pessoa só da família, faz as compras para todos. Porque é o momento de a gente se cuidar. Eu vim para o mercado e estou comprando apenas alimentos e produtos de higiene. Bem, eu entendo assim, que nesse momento a nossa prioridade realmente é a saúde da população. Nós temos assim, o mínimo, mas o suficiente, né? Então me parece que a alimentação e as questões de higiene importantíssimas também. Mas o supermercado acaba ficando realmente assim, o nosso não essencial. Porque a nossa prioridade é outra hoje, né? Nós estamos numa causa maior. Se por um lado os supermercados podem operar, mas com restrições, existem aqueles estabelecimentos que foram impedidos de funcionar. E a coisa não está nada fácil. A sensação é de abandono. Realmente a gente se sente meio abandonado nessa situação, né? Porque a pandemia existe, ela é séria, a gente realmente está no colapso hospitalar. Mas eu não entendo que o comércio, somente o comércio tenha que pagar. Claro que já faz um ano de pandemia, né? Então nós temos a nossa responsabilidade, nós nos preparamos para isso. Nós nunca ganhamos um litro de álcool em gel de ninguém. Não ganhamos uma máscara de ninguém, nem subsídio para ter máscaras, né? Mas os nossos funcionários sempre trabalharam com todos os cuidados possíveis, tá? Olha, está bem difícil realmente, né? Porque às vezes o cara trabalha durante anos para construir o sonho da pessoa, né? Que o meu sonho era construir um ginásio de esportes, enfim. E nos pegou de surpresa durante essa pandemia aí. E ter que manter o negócio que o cara sonhou durante muito tempo fechado, né? Então é bem complicado porque o cara faz um investimento alto, tem contas para pagar e as contas chegam, né? E manter o negócio fechado aí por um ano e estamos indo para quase dois anos agora, não é fácil realmente. Bem complicado. As punições para quem descumprir o decreto vão de advertência até o cancelamento do Alvará. Porém, as dificuldades tomam conta do dia a dia dos trabalhadores considerados não essenciais. E agora falando mais um pouco de pandemia, a Secretaria da Saúde informa que a vacinação de idosos com 80 anos completos pode ser agendada no Centro de Saúde Irmã Benedita Azorzi pelos números 3292-6825 ou no número 3292-6828. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florenci. Estamos de volta. O Hospital Nossa Senhora de Fátima pede apoio à comunidade florence. Nós conversamos com a presidente do hospital que nos explicou um pouquinho mais sobre esse pedido de auxílio. Estamos pedindo novamente ajuda. Para que seria essa ajuda? Nós temos muito gasto em oxigênio, EPIs, medicamentos, materiais. E também não se sabe como é que nós vamos ficar. Nós temos que estar prevenidos, nós temos que estar da melhor maneira para atender todo mundo. Olga também deixou a sua mensagem de apoio a todos os profissionais de saúde que trabalham diariamente cuidando da população. É um apelo que eu faço para a comunidade. Vejam esses anjos que existem em todos os hospitais. Eles estão no limite, faz mais de um ano. Eles estão ali firmes e fortes. Se nós nos cuidarmos, se nós observarmos todos os protocolos e mais a imunização, que temos muita esperança que comece a chegar, foi começado, mas está muito lento ainda. Mas vamos, com isso, o momento que baixar, nós também vamos conseguir retornar à normalidade. Porque se a coisa começar aumentando, nós temos que pensar também nos nossos cuidadores, porque eles poderão adoecer. O EF Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. E sempre lembrando que você pode sugerir pauta mandando um WhatsApp para a gente pelo número 99973 4771. Ou pode mandar também mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. O FTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até a próxima. Apoio Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Florence. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto